Uma universidade federal está formando 14 mestres índios de três etnias. A iniciativa, fruto de uma parceria com o governo federal, aproxima os povos tradicionais da academia e amplia as possibilidades de desenvolvimento sustentável das comunidades indígenas. Este é um dia importante para Kennedy Guarani. O indígena de 29 anos vai defender a dissertação que lhe dará o título de mestre pela Universidade de Brasília. No rosto, a emoção de quem representa não apenas o esforço de um típico aluno de pós-graduação, mas a história e a cultura de toda a comunidade da Reserva de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Não é um sonho isolado, um sonho individual, mas é um sonho da comunidade guarani. Porque quando a gente entrou nesse mestrado, a gente veio a partir também de uma conversa com os nossos líderes indígenas. Então, assim, a gente está aqui, está representando um povo. O programa de mestrado é resultado da parceria firmada entre a Universidade de Brasília e a Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial. Dos 26 alunos do curso de desenvolvimento sustentável, 14 são indígenas e recebiam bolsa mensal de R$ 1.500 para concluir os estudos. Ela foi fundamental, assim, para a manutenção do tempo de mestrado mesmo. Então, sem ela, eu acho que seria muito difícil, assim, ficaria mais distante concluir esse mestrado. Durante dois anos, esta sala de aula não foi apenas o local de aprendizado do Kennedy, mas um ambiente de troca, onde ele também teve muito o que ensinar. Para os estudantes não indígenas, fica muito evidente, assim, a riqueza da experiência que eles tiveram, né, formando-se como profissionais para atuarem no campo indigenista, num diálogo intenso durante dois anos com 14 colegas de diferentes etnias, né. Eu acho que todos nós ganhamos muito com isso. Depois da iniciativa de sucesso, a Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Racial quer expandir as comunidades atendidas pelo programa de mestrado. Nós já estamos em diálogo com a ONB, para que tenhamos uma nova edição desse mestrado, dessa vez incluindo também territórios quilombolas e alunos quilombolas. Aí a gente vai ampliar ainda mais o diálogo, né, o conhecimento que hoje está na academia, mais o conhecimento indígena, mais o conhecimento quilombola. Então, acho que a gente vai enriquecer ainda mais. Terminado o mestrado, Kennedy começa a traçar novos projetos. Eu tenho hoje o compromisso, agora com o novo saber, com uma coisa mais aprimorada, eu tenho o dever, assim, de direcionar esse saber e tentar mudar um pouquinho a realidade da minha comunidade, de alguma forma tentar conduzir isso para um campo prático.